Música 250 milhões de dólares é o total de recursos que o Brasil vai solicitar ao Banco Mundial para a implementação do novo ensino médio e da escola em tempo integral no país. Em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, assinou mensagem a ser enviada ao Senado Federal, formalizando o pedido de financiamento externo para o programa. Vamos ver como foi. O evento é simples, mas importante, porque marca mais uma etapa na implementação da reforma do ensino médio, que é algo extremamente relevante no âmbito da educação brasileira, que foi viabilizado, ou está sendo viabilizado, a partir do governo do presidente Temer. Nós tivemos o advento da reforma que foi apresentada ao Congresso Nacional e que essa proposição proporcionou, naturalmente, uma mudança substancial na arquitetura geral do ensino médio brasileiro, fazendo com que o nível médio da educação no nosso país tivesse compatibilidade com o que ocorre nas principais nações do mundo. particularmente destacando o aspecto da flexibilidade na definição do conteúdo a ser ensinado nas escolas do Brasil, o protagonismo dos jovens na definição do seu itinerário formativo e, ao mesmo tempo, uma maior integração e ampliação da oferta da educação técnica e tecnológica, tendo em vista o fato de que, infelizmente, o Brasil se coloca, historicamente, muito distante das principais nações do mundo. Nós demos passos relevantes nessa direção. Há poucos dias participamos de um ato aqui no Palácio do Governo, Palácio do Planalto, com o presidente Temer, quando foi anunciada a liberação de recursos para os estados do Brasil, que são os nossos parceiros, mais de 400 milhões de reais naquela oportunidade, destacando um dos eixos de modernização e atualização do ensino médio no Brasil, justamente a adoção do modelo de escola em tempo integral, 406 milhões para as 27 unidades da federação. Esse projeto anda de forma muito satisfatória, poderia dizer até acima da nossa expectativa. Nós garantimos, na educação de nível médio, pelo menos quase 500 mil novas matrículas, o que é um dado altamente positivo diante dos compromissos assumidos pelo governo do Brasil, pela sociedade, via Plano Nacional de Educação, que determina que 25% das matrículas do ensino médio sejam em tempo integral até 2024. No dia de hoje, presidente Rodrigo, Vossa Excelência encaminha ao Senado Federal uma proposta e um pedido de autorização no valor de 250 milhões de dólares, portanto, mais de 700 milhões de reais, para que o Ministério da Educação venha a dar o suporte necessário ao financiamento à implantação da reforma do ensino médio. É mais uma ação nesta direção, consolida a parceria do governo federal com os estados brasileiros, que têm a responsabilidade maior no que diz respeito ao ensino médio, proporcionando o avanço dessa política pública e auxiliando os estados da federação na implementação da reforma do ensino médio. Teremos uma etapa também significativa, que é a etapa da Base Nacional Comum Curricular, que eu espero que até março, até o final de março, tenhamos ela finalizada e encaminhada ao Conselho Nacional de Educação, que já aprovou e nós já homologamos a primeira etapa da educação infantil até o final do fundamental nono ano. e esse último passo será justamente o de consagrar a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que é justamente a base orientadora da definição dos currículos por parte dos estados brasileiros. e parte dos recursos que serão disponibilizados pelo Banco Mundial serão recursos que serão utilizados para justamente a implementação, a discussão e implementação desses currículos, ao mesmo tempo em que daremos suporte para que se implemente as transformações impactantes no ensino médio brasileiro. Então, eu quero aqui dizer da minha alegria de poder participar do ato, nesse instante desse ato, ao lado do presidente Rodrigo e de colegas de governo, e celebrar mais um passo importante que marca a atenção especial para com a educação, que é o único caminho, o grande caminho transformador da realidade social do nosso Brasil. Se o Brasil quer ser um país diferente, se o Brasil quer ser um país justo, necessariamente a gente tem que começar toda a base de transformação e de mudança a partir da educação. Muito obrigado. Nesse momento, o presidente da República, em exercício Rodrigo Maia, assina mensagem ao Senado Federal que encaminha a solicitação de contratação de operação de crédito externo destinado ao projeto de apoio à implementação do novo ensino médio. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, em exercício Rodrigo Maia. Em breves palavras da felicidade de, como deputado federal, como presidente da Câmara, mas podendo responder hoje, em nome do presidente Michel Temer, a presidência da República, a possibilidade de assinar um empréstimo que todos nós sabemos de tanta importância. Nós sabemos hoje que talvez a faixa da sociedade mais vulnerável dentro das nossas comunidades é a juventude, vulnerável ao tráfico de drogas, à violência que infelizmente cresceu nos últimos anos na nossa cidade e a possibilidade desse trabalho que vem desde a aprovação da medida provisória do ensino médio, agora com mais recursos do Banco Mundial para que se possa acelerar o ensino integral no ensino médio. Tenho certeza que esse é um foco social fundamental do governo, certamente com o apoio do Senado, no caso do empréstimo, e do Congresso Nacional, no caso da reformulação do ensino médio, e a alegria de, como deputado federal, como presidente da Câmara e respondendo pela presidência, a possibilidade de assinar isso para que isso possa entrar, vamos dizer assim, também na minha história, na possibilidade que a gente possa ter colaborado com esse tema, que é o tema, todos nós sabemos, mais importante. Então, ministro Mendonça, parabéns pelo trabalho que vem exercendo, em confiança do presidente Michel, mas em confiança do nosso partido também, o Democratas, o orgulho que o Ministério da Educação vem exercendo com muita competência as suas funções, avançando em áreas muito difíceis e fundamentais, e tenho certeza que esse trabalho que vocês vêm realizando, você com a sua equipe, em relação ao ensino médio, vai ajudar muito que os nossos jovens possam, de fato, ter um futuro melhor, que a evasão, que nessa idade aumenta muito, dos alunos no ensino, ela possa se reduzir a um patamar aceitável, e que os jovens hoje, que têm o seu futuro comprometido, como eu disse, em muitas áreas carentes do Brasil relacionadas a atos ilícitos, que eles possam, pela educação, construir o seu futuro. Então, alegria muito grande, parabenizando a todos e desejando uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado.